Resultado da Mega Sena. Aposta de São Carlos acerta cinco números e fatura R$ 46,9 mil. Na região, outras 50 apostas em 15 cidades faturaram com 4 acertos. Veja locais das apostas. Assista agora em Últimas Notícias. Uma aposta simples de São Carlos, SP, acertou cinco números no concurso 2.519 da Mega Sena, sorteado na terça-feira, 13, e faturou R$ 46.964,83. A aposta são-carlense foi feita na lotérica Parada da Sorte, que fica na Vila Costa do Sol. Leia mais. Aposta de São Carlos acerta cinco números na Mega Sena e fatura quase R$ 100 mil. As dezenas sorteadas foram 0,3, 0,8, 20, 36, 38, 57. Ninguém acertou as seis dezenas e prêmio acumulou em R$ 110 milhões para o sorteio de quinta-feira, 15. Além da aposta de São Carlos, outras 97 apostas acertaram a quina. A quadra teve 6.736 ganhadores, entre eles, 50 apostas da região, de 15 cidades, que faturaram entre R$ 876,50 e R$ 13.147,47. Veja as apostas ganhadoras da quadra na região. São Carlos também teve duas apostas que acertaram 14 dezenas no concurso 2.612 da Loto Fácil e faturaram R$ 1.027,96. Os jogos foram feitos pela internet. Os números sorteados foram 0103060901131617181920212325. O próximo sorteio será nesta quarta-feira, 14, com prêmio de R$ 1,5 milhão. Uma aposta feita na Loteria Belvedere de Araras, teve seis acertos na Loteria Dia da Sorte, desta terça-feira e ganhou R$ 1.709,54. Os números sorteados foram 04081220262731. Ninguém acertou todas as dezenas e o prêmio principal acumulou em R$ 900 mil para o sorteio de quinta-feira, 15. Veja mais notícias da região no G1 São Carlos e Araraquara. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.